Ai, minha amiga fofa, já me intitulei amigo da fofa porque, rapaz, esse nem interesse não, tá fofa? Porque não sou eu não, as convidadas também, as convidadas amaram o teu prato. Mas fofa, fala pra todos nós do Brasil aqui, o que é agora a nossa culinária doce, o que você tem preparado pra... A fumacinha já saindo aí da panela, ó, o que é? Gente, eu sou apaixonada pela identidade alimentar brasileira. Sim. A gente tem que valorizar o que é da terra, o que a terra dá. A gente tem que valorizar a história. O doce de banana é um doce 100% brasileiro, que era feito nos quilombos ou nas senzalas com as bananas apodrecidas, eles reaproveitavam e faziam o famoso doce de banana da vovozinha. E essa foi uma receita que foi passando de gerações em gerações, porque o doce de banana pra eles sustentavam, pra ir pra lavoura, pra ir, pra trabalhar o dia todo, e aí o que que acontece? Precisa de açúcar. Ah! O doce, a banana sobrava, era aquela banana já mais escurinha e faziam doce. E eu trouxe pra vocês um doce de banana. Olha aí, pessoal, doce de banana com laranja Bahia. Não, que isso, já temos aqui prontinho, ó. A Fofa já deixou prontinho pras nossas convidadas aqui nessa tarde. Fofa, você está de parabéns. Deixa eu já passar pro pessoal de casa quais são os ingredientes que compõem esse doce de banana com laranja Bahia. Pega a receita aí, pessoal. Vocês podem tirar um print e poder fazer esse nosso semana, esse doce de banana com laranja Bahia. 300 gramas de açúcar, 12 bananas maduras, 100 ml de água ardente, cravo e anis estrelado a gosto. Apenas isso, né, fofa? Isso mesmo. Ok. Aqui, como o doce de banana, ele geralmente leva uma hora pra ser feito. Você já tinha feito. Então o que eu trouxe pra vocês é a banana já amassada. Ok. Vou virar aqui pra você, pra câmera ver. Olha aqui a fumacinha, ó. Tá vendo? Tá sendo feito aqui, ó. Vou virar mais uma vez. Ó. Pronto. Você pode amassar a banana. Se a banana já estiver já em tempo de maturação, ou seja, um pouquinho já passada ou quase podre, aí você não precisa amassar. Joga na panela e que dissolve com água. Aqui já foi a água. Quando o doce tá nesse ponto, Renato, que eu mostrei pra vocês aí há pouco, já escurecendo assim um pouquinho, eu já coloco. Entendi. Só uma perguntinha, ô, fofa. Essa laranja Bahia, em determinadas cidades ou regiões, ela não pode ter essa laranja Bahia. Existe alguma outra que possa ter? Pode usar laranja de Ravel, mas laranja Bahia tem... Tem todas? Tem todas, tem todo... Estabelecimentos, né? É, e tem todo o Brasil, aqui em São Paulo eu acho fácil, laranja Bahia. Ah, então tranquilo. Porque ela é um pouco mais adocicada e ela não amarga no final. Ah, entendi. E tem uma acidez. E tem também uma história, por que Laranja Bahia? Ih, essa aí... Me diga aí por que que é Laranja Bahia? Ah, conta pra gente! Ela já falou da banana da terra, da onde que veio. Por que Laranja Bahia? E a Laranja Bahia? Conta pra gente. Qual é a câmera pro povo de casa ficar ligado e aprender por que Laranja Bahia? Isso. E a gente precisa conhecer os produtos do nosso país, que o nosso país é riquíssimo. Laranja Bahia é um híbrido que deu no Cabula, na Bahia, e começou a nascer uma nova espécie de laranja. E os portugueses descobriram que era muito doce e era diferente das laranjas que eles haviam trazido. Então eles deram o nome de Laranja Bahia, porque a primeira espécie dessa laranja saiu na Bahia, no bairro do Cabula, se eu não me engano, em 1782. Mas eu posso confirmar depois pra vocês e deixo uma nota lá no meu Instagram. E aí, falou e disse, fofa Jane, aqui no nosso programa ao vivo, fazendo pra gente agora um doce de banana com Laranja Bahia. Gente, o que eu vou acrescentar agora? Açúcar mascavo. Eu gosto, vocês, se não tiveram açúcar mascavo em casa, porque ele é um pouco mais caro. É um pouco mais caro, mas é saudável. Usa o branco, é saudável, mas usa o branco. Mas, esse que eu estou usando, e na minha culinária, quando eu faço doce, eu uso esse açúcar e esse é orgânico. Agora, já vou botar aqui. E vai dar aquela, vai deixar ele mais escuro, vai formar aquela bananada cremosa que a gente tem, né? Bananada é o tipo de doce que todos consomem, né? Muitas pessoas gostam mesmo, né? É um doce, eu adoro o doce de banana. Doce de banana. Esse aqui não chega nem perto do que vovó fazia pra mim. É mesmo? É. O que vovó fazia pra mim era o melhor. Que é o quê? A nossa memória afetiva, né? Ah, inclusive, Renato. Sim. Essa é uma receita que está no meu livro. É um livro que eu vou lançar no final do ano. Você tem livro também? Vai lançar um livro? Tem livro, vai sair agora no e-book. Estou esperando. Ó, gente, patrocínio pro meu livro, Comida que conta histórias. E cada comida tem uma história. Cada comida tem uma história. Então, é um retrato da nossa memória afetiva. Ó, espirrando tudo. Não, e você já está recebendo as mensagens, né? Porque a menina que te acompanha, você falou aqui, enquanto você estava aqui preparando. Foi. Você viu, pessoal, o poder que há da televisão. Enquanto ela estava aqui preparando o nosso arrumadinho, o pessoal já estava entrando, não é isso, fofa? Isso, me mandando. Entrando no Instagram, no WhatsApp dela, já mandando mensagem. Gente, eu recebi foto da Argentina no programa. Olha aí, que legal. Aqui de vocês, printaram e mandaram pra mim. Nosso programa chegando na Argentina. A Dona Maria da Graça assistindo, mandando foto, mãinha, meu sobrinho. Que legal, que legal. A Bahia toda curtindo o programa. Muito gratificante isso. Não tem preço, né não, fofa? E te manda beijos. Gente, quando eu chegar em casa, eu respondo a todo mundo com muito carinho. Ai, tá feliz? Ai, eu tô. Você é um fofo. Agora aqui eu tenho que afastar aqui um pouco. Ela tá falando de mim. Eu achei que ela tá... Você é um fofo. Ai, obrigado. Vou baixar aqui mais um pouquinho pra não... Tô ficando vermelho, fofa. Entendeu? Ela tive como... Não, a gente tá ficando vermelho, é? Aqui eu tive que baixar um pouquinho mais. Porque isso acontece em casa. Pra vocês fazerem o doce de banana, né? Em casa, como ele espirra muito. Então, de preferência, um tacho. Ou seja, uma panela funda e alta. Justamente pra não acontecer essas coisinhas aqui assim. Aquele espirra, sai da panela um pouquinho. E outra coisa, uma pergunta aqui interessante também, fofa. O prazo, mais ou menos, que você fica aí mexendo na panela. Só pra poder passar isso pro pessoal de casa. De quanto tempo, mais ou menos? Você fica mexendo? 30, 40 minutos. Para se pegar um pouco no fundo. Gente, uma dica. Joga um pouquinho de manteiga. E vai tirando lentamente do fundo da panela. Olha, manteiga. Isso mesmo. Não vai ficar com aquele gosto de queimado. Detalhe, manteiga, não use margarina. Margarina é o veneno na nossa escala alimentar. Sério? Então, a manteiga, a manteiga sem sal. Coloca aqui. E vai soltando. E só, desculpa até a minha ignorância na pergunta, mas ele não chega a secar, nada não, né? O ponto ideal é o ponto que tá esse aqui pra você, ó. No copinho. Sim. Todo durinho pra você comer de colher. Ah, entendi. Entendeu? Ele chega a esse ponto. Alguém em casa pode até se perguntar. Bota um pouquinho de água, ô fofa. Não coloca água. Só no início. Só no início. A banana, ela já solta, toda fruta, né? Ela já solta o líquido, solta a frutose. Ah, isso que eu queria saber. E aí, o que que acontece? Você não pode exagerar no açúcar, você não pode exagerar na água, pra dar o equilíbrio. Por isso que tem a dosagem certinha, que eu já passei, pessoal, de casa. 300 gramas, pessoal. Apenas isso, não passa disso. A fruta já é doce, né? Já é doce. Não pode. E não dá. E a água, no caso, só um pouquinho no começo. No começo, bota um pouquinho. Nesse caso, até porque aqui vai laranja, né? Já vai laranja. Aí, o que que acontece? O segredo da laranja. A laranja, ela vai reduzindo e vai formando um caramelo. E esse caramelo ácido com o doce da banana é uma combinação perfeita. Você vai provar, você vai me dizer. É, aprovatíssimo. Depois do arrumadinho que eu experimentei. Rapaz. Agora aqui, eu não posso deixar, que é já quase finalizando. Já tá quase finalizando. Vou colocar aqui pra vocês a água ardente. Isso. Explica. Na verdade, é. Isso, pode explicar. Todo álcool que se é... Qual câmera? Essa. Todo álcool que se é utilizado na gastronomia e no alimento, ele evapora, gente. Sim. Por isso que vinham quando você abre em casa. Não pode deixar aberto dois, três dias porque vira vinagre. Fica ruim. Sério? Porque é. Fica vinagrado porque o teu alcoólico, o álcool foi, é vaporoso. Imagine, o álcool, aqui com 180 graus, já foi. Mas pra que que serve? Nesse caso aqui... É só pra dar um gosto? Não, isso aqui... Essa receita é uma receita minha. Então, o que que é? Que é um água ardente envelhecida no barril de umburana. O que que acontece? Envelhecida no barril de umburana, as notas do barril, a madeirada, vai estar no doce. E esse aroma maravilhoso. Eu estou fazendo pra vocês um doce 100% brasileiro, 100% nacional. Água ardente pura do Brasil, né? Que no caso é água ardente, é qualquer destilado, mas essa é a cachaça. Então... Mas ela vai, ela evapora e fica as notas. Vamos lá, pode colocar, minha amiga. Posso? Pode. Para ali. Pode colocar e já vamos... Finalizar, né? Finalizar. Pra nós servirmos as nossas convidadas, que elas estão ali ansiosas. É, comeram uma adeira, né? Pra poder experimentar. Você viu o que a Babi tinha falado? Que as nossas convidadas, quando vem, né? Come um pouquinho e deixa. E as convidadas de hoje experimentaram e comeram tudo. Até eu aqui comi tudo. Tá gostoso mesmo, pessoal. Mostrar pra vocês. Isso. Aqui, ó. Pra mostrar, olha aqui. Essa, essa ou essa? Qual das? Isso. Mostra aí, Juninho, pra gente. Tá vendo? Isso. Olha. Dá pra ver? Aí, ó. Um pontinho de caramelo. Aqui, ó. Rapaz, vou... Só seco mais um pouquinho. Vou enganar, não, mas se alguém, se algum homem chega, porque a maioria dos homens são meio desligados. Parece até um feijão. É, é. Não parece? Porque escurece o açúcar mascavo, né? É, gente. Fica, sabe aquela bananada? Aqui, se vocês deixarem reduzir bastante e endurecer um pouquinho, coloca na geladeira e forma a bananada. Você come lá com um cremezinho de leite. Vamos fazer o seguinte, minha amiga, porque a televisão nos espera e o programa é o vivasso. Já vou pegar esse que já estão prontos aqui. Aqui já finalizou, né? Isso, fofa? Só mais um pouquinho, mas antes de você levar, tem um detalhe. Não, só explicar pro pessoal de casa. Quando finalizar aqui, o que o pessoal de casa tem que fazer, finalizando aqui? Finalizar, espera esfriar, coloca na geladeira. Por quanto tempo? 40 minutos. Deixa na geladeira por 40 minutos. Isso, por 40 minutos. Não usa o suco de laranja ainda não, né? Não. Não usa? Não. Tá, depois de 40 minutos, o pessoal de casa faz o quê? Depois de 40 minutos, serve. No meu caso, eu gosto de utilizar copinhos ou taças, como esse, né? Essa é a laranja. Essa laranja que sobrou aqui, pessoal de casa, pra ficar sabendo, o que eu faço com ela? Deixo reduzir por 5 minutos em uma panela. E vai formar esse aqui, ó, como é que fica bonito. Vocês vão ver. Mostra aqui. Ela não ultrapassa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso, pessoal de casa. Pode colocar. Vou colocar mais um pouco aqui. Olha, gente. Meninas! Meninas, para de tricotar! Olha. Olha isso, ó. Tem doce nessa tarde. Tem doce nessa tarde. E um toque de xerém. Xerém de amendoim. Ai, ai, ai. Porque... A colherzinha. Xerém é o famoso amendoim? É isso, chefe? Hã? Xerém é o famoso amendoim? É, pode ser de amendoim ou castanho. Ele é assim, triturado, igual o farofinho. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fofa, deixa mais uma vez seus contatos, fofa. Passa o pessoal de casa bem rapidinho. Qual câmera? Isso. Um, dois, três. Para cá, para cá. Deixa seus contatos e o teu Instagram mais uma vez. Fofa Jane é o meu Instagram, arroba comidademanha.br. Estou localizada na Avenida Salgado Filho, 2790, dentro do estacionamento da Academia Sauros. E quem quiser fazer um evento em casa, só com o sabor do Nordeste, vocês podem contratar a fofinha aqui. Um beijinho, queijinho. Vamos lá, meninas. Meninas, podemos? Venha, venha, venha. Podemos? Não, o meu deixa aqui, que eu já vim buscar, aí você pega isso. Isso, por favor. A hora mais doce. A hora mais doce. A hora mais doce. Esse tem um sabor diferente. Eu não sei se vocês vão gostar. Pode limpar o potinho, não precisa fazer a fina, entendeu? Por favor. Olha, está bonito isso, hein? Vamos lá, né? Vamos fazer. Tem que passar por esse sacrifício. Só um minutinho, Babi. Tá, vou esperar você. Passar por esse sacrifício, né, fofa? Ai, olha, cada uma que a gente passa aqui. Agora, já é para dar uma acidezinha. Obrigada. Ai, ai, ai. E aí? Prontíssimo? Prontinha, minha amiga. Vamos lá? Vai ficar complicado, Nanda, porque você vai comer o doce, depois vai cantar, não dá pra cantar. É, não, vou experimentar. Uma colherzinha assim não faz mal, né? Vamos lá, então. Depois, aí, quando eu terminar de cantar, eu como tudo, tá? E aí, foi, Denise? Foi, Denise? Vambora? Vamos ver. Olha a diferença. Vai, para. Para. Muito diferente. Não gostei. Ih, não gostou, Renata? Não, não gostei, sério, gente. E agora, faz como? Também não gostei. Não, tá gostando, né? Eu pensei que... Ainda bem que não tá gostando, tá comendo tudo. Vamos rodar, gente. Vamos rodar, meninas. Vamos rodar. Todo mundo te peça. Sobe o som. Rodou. Mais um, mais um. Bom demais, bom demais. Val, gostou, né? A Val amou, né, Val? Todas as meninas arrasaram aqui, ó, amaram. A gente vai comer tudo, tá, fofa? Muito obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, sempre melhor, música tudo de bom. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.